Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? E vamos naquela anarquia. Se você não é inscrito no canal, vamos se inscrever, né? Quase que eu falei jornal aqui, ó. Então, se você não é inscrito no canal, vamos se inscrever. Apoiando o canal, você apoia o esporte, né? Apoiando o esporte, todos nós ganhamos. E após se inscrever, aquele laicão de mestre, é um like de mestre, né? E nós temos live aqui de segunda a sábado, às oito horas da noite. Exceto as quartas-feiras, que é o descanso do mestre, ok? E no domingo, a live é às quatro horas. Sendo que, na quinta-feira, nós temos o super-torneio do mestre Eusébio, pelo Lidraus, que dá prêmios em dinheiro. A inscrição é três reais. E, domingo, às quatro horas, é o torneio do mestre Mago Negro. Os dois torneios a gente transmite ao vivo pela live, ok? Então, posto isso, vamos esperar o adversário. E aproveito pra falar pra vocês que é difícil acontecer, né? Mas veio um adversário. A sorte é que eu descobri que era programa em poucos lances, né? Poucos lances ali, ele com 1.300 de hate, eu já vi que era programa. E aí arrumei uma trocação danada e parti pro empate pra não perder tempo, né? É difícil, essas partidas assim, é mais difícil aparecer programeiro. Mas, de vez em quando, eles aparecem, né? Então, fazer o quê? A gente tem que conviver com essa anarquia. Então, vamos lá dar pause. Bom, meus amigos, o Fluency 2, né? Vamos jogar aquela espanhola, né? Ruiva, de cabelos longos. Olha o cabelo dela aqui, todo esvoaçante, né? De olhos azuis, é, de olhos azuis. Essa é a espanhola preferida de mestre Lucas. Olha lá, ó, espia anarquia, ó. E a gente vai fazendo anarquia aqui, ó. Aqui, pessoal, eu já jogo basicamente bem tranquilo a partida. Que eu, como falei no início do vídeo, eu dei azar de pegar um programeiro. Mas, vi logo nos primeiros lances que era programeiro por causa do rate dele, né? Era 1.348, você já vê que é programeiro. É, pelos lances que ele deu, né? É, lances capciosos. É, coisa que não seria de quem tem 1.300 de rate. E acertei. Tanto é que eu acertei, que eu fiz uma trocaiada, empatei logo de cara, né? É, e não teve jogo. Então, esse daqui, por exemplo, aí, ó. Ele tá pensando numa hora que o humano pensaria, né? Olha lá, ele deu o lance pra voltar à abertura tradicional, né? E aí, nós vamos lá, ó. Aí, ó. E voltou a partida comum, ó. Se ele jogar cá, ele já fica mal, ó. Tá vendo? Porque aí eu jogo cá, ó. Aí, ó. É mestre, rapaz. E agora eu jogo lá, ó. Eu acho que ele já tá mal. Ele já tá mal na partida. Eu tô vendo um peão meu aqui, ó. Mas não é trocando aqui e trocando aqui, não. Olha lá, ó. Vocês vão ver que... Agora, se ele jogar aqui, ele já perde, ó. Se ele jogar cá, ele já perde. Aí, ó. Aí, ó. Que eu falei pra vocês, ó. É, e aí, agora ele tinha que ter vindo, né? Agora eu vou lá, ó. E aí, ficou perdido. Veja como que você tem uma noção. Só dele jogar abertura, eu já sabia que não era programa, né? Então, você sabe, pelo hate 1438, o que que a pessoa pode ou não jogar, né? Olha lá, ó. Eu posso fazer... Fazer a dama, né? E posso fazer a dama cá, ó. Então, eu vou fazer cá, ó. Porque ele não pode avançar. Por exemplo, se ele jogar cá, ele já perde de cara, ó. Se ele jogar aqui, ó. Aí, eu venho cá, ó. Aí, dou o tempinho. Se ele sacrificar, ele perde, ó. E não pode vir, ó. Tá vendo, ó. Como que você é previsível, quem tem 1438, ó. Com 1438, é previsível o tipo de lance, né? Olha lá, ó. Então, quando a pessoa sai dessa previsão e começa a dar lances, que você sabe que não seria dele, você sabe que é programa. Então, eu vou mostrar aqui aonde que ele estaria perdido, ok? Deixa eu dar pause aqui. Bem, meus amigos. Então, vamos aos comentários da partida, né? Foi uma espanhola. Aqui, eu já vi que não tinha uso de programa, né? Já falei pra vocês. Que ele pensou em hora humana, deu lances naturais, né? E aqui, eu já comentei que se ele vem aqui, ó. Ele fica, bem dizer, perdido. Por quê? Eu jogo lá, olha. Qualquer lance que ele der, eu vou dar cá, ó. Né? E tomar três. Aí, se ele joga pra frente. Se ele joga pra frente, eu dou. Dou lá, ó. E ele dá aqui. Muito difícil segurar essas duas peças aqui, ó. Muito difícil, tá? Já estaria bem inferior, né? Aí, ele pegou e não deu o lance. Aí, ele deu esse, eu joguei. Quando eu jogo aqui, né? Veja, ele já não pode vir, né? Que eu dou lá, ó. Aí, ele vem cercar e eu jogo cá, ó. Né? Então, fica difícil realmente uma posição insustentável, né? Aí, ele pegou e jogou. Eu dei as duas, né? Se ele joga cá, ó. Se ele joga cá, teria um golpe, né? Que é esse golpe aqui, ó. E aí, vai, né? Toma, toma as três lá, ó. Né? Ele vem, sacrifica pra trás. Quer dizer, eu não quero essa posição de brancas, né? Aí, ele pegou e atacou. Eu troquei. E aqui, ele cometeu o erro capital, que ele ficou com medo disso, ó. Ele ficou com medo disso daqui. Aí, ele trocava pra trás. Eu vinha, ele vinha. Eu atacava, ele fechava e eu jogava, né? E ele achou que tava perdido. Mas não. Se ele troca pra trás e eu vou, ele tinha essa prerrogativa aqui, ó. De trocar pra frente. Aí, quando eu atacasse, ele vinha e eu tomava e ele jogava. E eu não posso dar aqui e vir, que ele joga lá, ó. Tá vendo? E se eu der aqui e vir, do mesmo jeito, ó. Ele joga, eu jogo, ele joga, ó. Se eu jogar lá pra fazer dama, ele joga cá, ó. Né? E vai ficar igual. Então, aí, eu teria que jogar, por exemplo, esse daqui, né? Teria que jogar esse. Se ele trocar, eu defendo aqui também. Se ele vier, eu dou as duas, né? Então, ele viria cá, ó. Aí, eu jogaria, ó. Aí, ele vem. Aí, eu jogo, ó. Aí, se ele vier cá, aí eu vou lá, ó. Veja que ficaria esquisito também, né? Então, ele achou ruim esse lance, né? Aí, ele pegou e deu esse. Ele trocou, né? E deu esse daí. Quando ele deu, eu avancei. Ele não pode avançar nenhuma das duas peças. Eu acredito que ele pensou que podia avançar com essa. Aí, ele foi. Eu dei, ele veio. Eu fiz dama, porque não pode dominar aqui. E, de maneira malandra, eu dei um toquinho, né? Porque, se ele sacrifica, ele não pode vir, ó. E, se ele joga, devia estar perdido. Aí, ele sacrificou. Eu abreviei a partida, né? Dei duas. Tomei. Tomei as duas. E, é claro que aí é fim triste de amor, né? Mas, foi uma boa partida. Que deu algumas ideias, né? Pra vocês. Principalmente, essa ideia aqui, ó. Que eu achei a mais importante de todas. Foi essa daqui, ó. Que joga, né? E, se ele joga lá. Aí, joga. Essa ideia aqui, ela sempre tá presente em partidas, tá? Ela sempre tá presente em partidas, ok? Então, ela começa assim, ó. Você ameaça das três. Aí, ele vem. Aí, você faz essa ideia. E, a outra ideia também, que eu gostei. Essa daqui, ó. Que não havia necessidade agora, né? Não havia necessidade agora desse ganho. Mas, às vezes, a necessidade da pessoa poder sacrificar. E, não poder passar pra dama. Por causa das duas aqui, ó. Outra ideia que eu gostei na partida. Ok? Que a gente vai passando esse sistema. Vocês vão enriquecendo a questão aí de vocês. Ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.